Um grupo que nasceu num lugar como esse, nasceu para amar a vida. Nós somos amigos da natureza. Respeitamos as pequenas comunidades. Sabemos o que nos faz humanos. E vamos além. Estimulamos a educação. Promovemos dignidade. Todos os dias, a humanidade demanda mais. O aço que sustenta pontes. Pontes conectam famílias. O combustível que move as máquinas. Máquinas transportam pessoas queridas. A energia que ilumina as cidades inteiras nos leva a lugares melhores. Ativos que não são de graça. Que são necessários para o desenvolvimento humano. Mas a nossa missão é descobrir formas diferentes e modernas de obter esses ativos. Ser responsável. Ser sustentável. Reduzir impactos. Compartilhar essa riqueza. A nossa missão é fazer mais. Porque nos preocupamos mais. Nós somos o Grupo EBX. Nós somos o Grupo EBX. A nossa missão é whale. Então nós somos o Grupo EBX. Obrigado.